Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Antes de ir pro assunto do vídeo, quero avisar vocês que saiu um novo vídeo no canal de gameplay Tática 22, né galera, da nossa série de Blocks Fruta. Se você estiver acompanhando, mas não viu que saiu um vídeo novo, fique sabendo que saiu um vídeo novo, tá bom? Se você for novo e não sabia que eu tenho um canal de gameplay, eu tenho um canal de gameplay onde eu faço vídeos de Roblox aí da série Blocks Fruta. Se você quiser acompanhar, o link tá na descrição, tá bom pessoal? O vídeo saiu hoje aí, ó, faz duas horas. Então se você não assistiu, bora lá galera assistir e deixar o like pra tá fortalecendo, tá bom? Agora o assunto do vídeo aqui é esse fone aqui, é um limited o dia ser gratuito que você pode ganhar hoje, né, tem a chance de ganhar. Esse item vai estar disponível às 18h15, horário de Brasília. Né galera, quando for esse horário, você vem aqui, né galera, atualiza a página e tenta adquirir uma cópia. Nossa, você sabe quantas cópias vai ter. E pode ser também que o horário mude, porque esse horário que eu tô falando pra vocês, né, já foi mudado. Era o outro horário, era, se eu não me engano, 18h, aí mudou pra 18h15, então pode ser que mude de novo. Se a casa mudar, você fica esperando depois desse horário às 18h15, fica esperando mais uns 5 minutos, né galera, 10 minutos aí, pra ver esse lance, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.